Nossa luta nunca foi fácil. Durante esses 35 anos, o cenário político mudou, as pautas se transformaram e novos desafios surgiram. Mas nunca recuamos quando o assunto era os interesses dos petroleiros capixabas. Lutamos pelas causas que a nossa categoria julgou que eram justas. Resistimos aos ataques aos nossos direitos, mesmo nos piores momentos. E conquistamos grandes vitórias que muitos achavam ser impossíveis. Sempre estivemos juntos dos petroleiros e das petroleiras da Petrobras, do setor privado e dos aposentados. Pois é essa união que nos torna tão fortes. Tudo o que fazemos é por vocês. Vocês nos ajudam a construir nossa história. E juntos vamos construir um futuro. Feliz e participe do sindicato. Essa luta é por você. 35 anos de luta, de conquista, de resistência por você. Sindipetro Espírito Santo. 35 anos.